Olá, meu nome é Cláudia Nilson, sou do 1º B. Vim falar um pouco sobre a cultura empreendedora. Como ocorre o processo de adaptação? A adaptação é o resultado do processo de seleção natural e pode ser entendida como a capacidade que um ser vivo tem de sobreviver e se reproduzir num ambiente em que vive as adaptações dos seres vivos. Não ocorrem por acaso e muito menos ocorreram de uma hora para a outra. Adaptação. A ação de adaptar, de ajustar uma coisa à outra. Resultado desta ação. Adaptação do texto ao tema. Transposição de uma obra literária para o teatro, televisão, cinema, etc. Este filme é a adaptação de um romance antigo. Eu vim falar qual o tipo de adaptação, tipos de adaptação. As mais variantes adaptações existem na natureza podem ser classificadas de modo simplificado como adaptações anatômicas e adaptações fisiológicas ou adaptações componais. Quais são as características da adaptação? Num conceito biológico, adaptação é um resultado da ação conjunto de características morfológicas e anatomológicas, fisiológicas e bioquímicas e comportamentos no sentido de promover o bem está a favorecer a sobrevivência de um órgão, de um organismo em um ambiente específico. Olá, hoje eu vim falar sobre a adaptação da disciplina de cultura empreendedora. Meu nome é Flor Fernando e hoje eu vou falar qual o objetivo da adaptação. A adaptação é um processo construído entre os pais educativos, pais, crianças, professores e escola. A qual acontece pela criança, por um ajuste e acomodação das ações determinadas. Se fazendo assim, dê um grande esforço para seu bem-estar no espaço social e coletivo, muitas vezes desconhecido. Também vim falar sobre qual a importância da adaptação para a evolução. A adaptação corresponde ao ajustamento que todos os organismos apresentam em relação ao ambiente. em que viva a adaptação são características mantidas nas populações ou fixadas nas espécies por seleção natural, porque tem uma importância relativa na sobrevivência e reprodução dos algaminhos. É isso aí, obrigado.